Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 13 de setembro de 2015, com os fechamentos da sexta-feira, dia 10, sanduíche de feriado. A gente teve aqui o Ibovespa subindo forte, hoje 1,6%, praticamente tudo subiu aí já na abertura do pregão, o índice Ibovespa não faz gap, por causa da forma de cálculo dele, então parece que veio subindo ao longo do dia, mas não, a alta aconteceu logo na abertura do dia, e aí ele ficou, ele se sustentou na verdade nesse patamar, que é bem a linha de tendência de baixa, ele está nessa linha de tendência de baixa, e aí na segunda-feira da semana que vem, nesse dia 13, Ibovespa continuar a alta, ele rompe a linha de tendência, essa aqui do triângulo, e volta para o sinal de indefinição. A gente tem uma outra linha de tendência, tecnicamente mais acima, vamos colocar aqui nas máximas desses dois candles aqui, para vocês verem onde está passando, tem uma outra linha de tendência que está passando aqui, nos 53.200 pontos, então em tese, na segunda-feira a gente pode até romper essa linha verde, mas essa linha dos 53.200 pontos é realmente uma resistência para a tendência, tá? Então se ficar, se resistir aqui nos 53.200 pontos, não rompe a tendência de baixa, ele pode inclusive voltar depois para dentro do triângulo. Se na segunda-feira ele nem conseguir partir daqui dos 52.590 para cima, já começar, já voltar a cair, a gente tem provavelmente uma continuidade na semana que vem, essa tendência de baixa, provavelmente até perdendo a mínima dos 51.100 pontos e indo lá para os 50.000 0.000. Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que assim como eu falei no Ibovespa Vista, a gente pode ver aqui o gap de alta que aconteceu, né? Foi mais ou menos 1,5% que ele já abriu, tá? Um gap de alta e ficou, né? Tanto que a abertura e o fechamento estão no mesmo nível, em 53.000 pontos, ele abriu e ficou também muito próximo da linha de tendência do triângulo, também linha essa que tá um pouco abaixo da linha técnica de tendência pelas máximas que tá passando agora na casa dos 53.800 pontos. A explicação é absolutamente a mesma do Ibovespa Vista. Na semana que vem a gente pode ver os índices aí tentando romper essa linha de tendência de baixa, né? E sair da baixa, como eles podem se enfiar aí numa nova baixa. E aqui o dólar, dólar que tinha dado o sinal de venda, né? Nesse triângulo, subiu o suficiente para dar o stop no sinal de venda e hoje monta uma outra figura de baixa aqui, né? Caiu 2,4%, deixou uma estrela de baixa montada aqui no ar, mas dentro da área de tendência, da linha de tendência aqui da área densa, do triângulo, dentro de uma região de indefinição. Para dar um sinal de alta, ele precisaria romper a máxima do ano, lá no 3,32, o que ele tava bem longe de fazer, né? Ele tava no 3,25, então não tinha dado o sinal de compra em absoluto, mas tinha desmontado o sinal de baixa e agora com essa sinalização, ele tenta montar, mas o sinal não está bem montado, né? Se esse dia tivesse aberto um pouco, menos, assim, o gap de baixa fosse um pouco menor, talvez sim, mas do jeito que ele tá aqui, ele poderia formar uma nuvem negra, mas do jeito que tá aqui, ele tá formando uma estrela, mas um pouco desforma, então o dólar tem tudo para continuar nessa região de 3,10 a 3,20, região essa que ele tá já faz bastante tempo, né? Faz algumas semanas, alguns meses, e pela formação aqui tem tudo para continuar nessa região aí subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, né? Vamos partir agora para as ações falando da Petrobras, que subiu de novo hoje 2%, olha lá, ela subiu, né? Ela abriu com um gap de alta muito mais alta do que ela fechou, né? Então ela abriu com mais de 2,3%, ela abriu aí com 3% de alta, depois veio cedendo um pouquinho, mesmo assim tá em alta, ela que tem esse envolvente de alta aqui montado, né? Com uma figurinha de pavio de alta também montado, tá indo em direção ao 12,33, ela bateu no 11,98 hoje na máxima do dia, a gente tem as duas resistências fortes do 12,00 e do 12,33, ela bate no 11,98 e voltou, mas se ela continuar nesse ímpeto, ela deve bater no 12,33, 12,33 que segurou tanto ela lá na parte de cima, pode segurar também a volta aqui, ela pode quicar no 12,33 e voltar a cair, fica aí as cenas dos próximos capítulos em aberto, ela que tá com projeção de baixo em aberto lá pelo gráfico diário com triângulo. E aqui a Vale, vale que tá entre o 14,22, que é essa mínima aqui do fundo, né? O último fundo que a gente tem mais baixo do que essa mínima diante ontem. E o 15,23, que foi a última projeção do sinal de baixo que a gente até pegou, né? A gente viu esse sinal aqui, esse 7% de queda. Ela tá entre esses dois patamares, não tá conseguindo sair daí, tá bem volátil aqui dentro, né? Hoje fez uma abertura aí bem mais alta no 15,13, acabou voltando tudo pra fechar no 14,40. Se ela romper o 14,22 pra baixo, a coisa vai ficar bem mais complicada pra ela, porque ela vai abrir uma nova projeção até o fundo anterior, né? E o fundo anterior, deixa eu ver se ele tá marcado aqui. Não tá nem marcado aqui o fundo anterior da Vale do 14,22, tá? Então, a gente vai usar a análise técnica aqui pra definir um patamar se ela perdeu o fundo de 14,22. Mas se ela também voltar a subir e passar pra cima do 15,23, ela volta a ficar indefinida, ela continua indefinida, né? Pra baixo do 14,22, ela dá outro sinal de venda, pra cima do 15,23, na prática, não muda nada porque ela tá indefinida agora, ela vai seguir indefinida, uma vez que o sinal já aconteceu. Falando agora dos bancos, falando com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil subindo 3% hoje, deixou uma estrelinha de alta aqui, ele tinha perdido, né? Antes do feriado, os 23,50, retomou hoje com uma figurinha de estrela da manhã, de alta, pode ser que ele vá dessa vez até os 25 reais, tá? Ele tinha aqui uma linha de tendência, né? Que foi perdida e ela pode ser usada como resistência na casa aqui dos 24,60, mais ou menos, 24,70, né? A gente só vai conseguir observar isso daqui porque não tem um sinal claro, não tem uma direção apontada clara do que ele tá fazendo. Pode ser que ele vá realmente testar essa linha de tendência de baixo pra cima, igual ele já tinha feito de cima pra baixo. Aqui o Itaú, Itaú que também deu, depois de ficar testando aqui o 33,52, dois dias seguidos, voltou pra resistência do 34,50 até o 35. Vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras de longo prazo do Itaú, às vezes é mais fácil da gente ver, né? A gente tem aqui o 34,89, bem no meio desse intervalo, que os leilões de fechamento e de abertura estão respeitando, as máximas do dia acabam passando, mas os leilões estão respeitando esse patamar de preço e aqui a gente pode ver também que tinha um triângulo grandão, né? Que deu um sinal de compra aqui, mas que não evoluiu, né? Ele chegou até a bater numa projeção de triângulo, mas foi do triângulo mais abaixo, esse triângulo grandão foi até um pedaço depois, regrediu, voltou pro outro lado, mas aí já estava machucado, o triângulo não chegou na projeção de cima, não era esperado que ele chegasse na projeção de baixo, mas também chegou nem muito perto da metade do caminho, voltou até o vértice do triângulo e agora está andando aqui na área intra-projeção, né? Ele cai um pouquinho, volta um pouquinho pra dar a intra-projeção. Tudo isso pra dizer que o Itaú precisa passar acima de 35 pra retomar aí uma projeção de alta, se ele passar acima de 35, 36 e 37 vão ser as duas projeções dele e o 32,80 é o suporte. Mais forte por enquanto. Vou falar aqui da Ambev, a Ambev que passou a linha de tendência hoje, lembra que ela estava projetada para os R$19,50 e se passassem os R$20,15, que estava até R$20,19 aqui, que seria o máximo exatamente que o Kennell fez, e ela passou aqui pra cima da última linha de tendência, o que aponta ela pra bater lá nos R$20,15. A máxima do dia é R$19,61, então aquele valor que a gente tinha de R$19,50 foi atingido, aquele valor tinha sido desenhado nessa região aqui da linha de tendência, a linha de tendência evoluiu bastante e ele passou no valor bem mais baixo, que foi R$19,33. Então ele fecha acima do patamar, do primeiro patamar que a gente estava esperando que ela atingisse, e agora segue, como ela fechou acima da linha de tendência, segue apontada lá pra bater nos R$20. E pra finalizar, como é que é sexta-feira, vamos falar, do Dow Jones, tem uma atualização de versão pro Trader Gráfico, versão nova 55387, chegou nessa sexta-feira, e agora a gente tem uma integração com o Google Finance, então os gráficos internacionais já podem ser acompanhados dentro do Trader Gráfico, desde que você aceite um termo onde você entende que o Trader Gráfico funciona como um navegador web para gráficos internacionais, a gente consulta a cotação direto do Google Finance, e você vai consultar a cotação, na verdade, direto do Google Finance do seu computador, e vai usar pra isso o Trader Gráfico, então eu estou vendo aqui o gráfico do Dow Jones, que agora é .dji, que ele faz essa integração direto com o Google Finance, se a gente quiser consultar, por exemplo, a ADR da Petrobras, a PBR, a gente vai ter agora o gráfico em tempo real dela, se a cotação é em tempo real ou com atraso, quem define isso agora é o Google Finance para cotações internacionais, toda vez que tiver uma cotação internacional que você quiser consultar, vai aparecer o logozinho do Google aqui no canto inferior esquerdo, para você saber que aquela cotação não é provida pelo Trader Gráfico, o Trader Gráfico é, sempre foi e continua sendo provedor das cotações de Bovespa e BMF dentro do Brasil, então todas as cotações em tempo real de Bovespa e BMF são do Trader Gráfico, mas agora a gente tem essa opção de ter a integração com o Google Finance, de usar o Trader Gráfico como um navegador web para download de cotação, o que facilita muito para acompanhar, principalmente para quem quiser ver as ADRs, então a gente pode ver a ADR da Vale, por exemplo, da Petrobras, existem várias ADRs, várias ações, dentro do site do Trader Gráfico vocês vão encontrar uma lista para as ADRs, se vocês virem aqui no módulozinho de ajuda e digitarem ADRs, ou ADRs só, ele vai abrir aqui o nosso site de pesquisa e vai mostrar para vocês o link da onde a gente fala sobre essa parte, então vamos dar uma olhada aqui, tópicos de ajuda a cotações internacionais, dentro das cotações internacionais você tem uma lista das ADRs aqui, está falando da integração que a gente fez agora com o Google Finance, tem uma lista das ADRs, os códigos das ADRs e o código das ações que são negociadas na Bovespa, os códigos Bovespa são providos pelo Trader Gráfico, e no caso das ADRs, você vai usar o Trader Gráfico como um navegador web para fazer o download da cotação, que estiver disponível pelo Google Finance, essa aqui é a novidade da versão, entre muitas outras novidades dessa versão, essa é uma delas, e vamos continuar falando aqui do Dow Jones, Dow Jones que chegou a cair bem aqui nessa semana, ele que veio voltando aí dos 18 mil, chegou a tocar na mínima da semana dos 17 mil 460, em direção lá, batendo os 17 mil, acabou voltando nessa sexta-feira, ele voltou 1,2% para os 17 mil 760, dentro da nossa faixa aqui de volatilidade que a gente está vindo desde o comecinho de 2015, de fevereiro de 2015, mas a mínima já foi mais baixa do que esse intervalo, e tudo indica que ele deve continuar cedendo, é claro que o movimento dele está bem lento, ele está se segurando enquanto a gente está vendo o Fed empurrar essa decisão dos juros cada vez mais para frente, e está tentando fazer a coisa bem paulatina, o Dow Jones está aterrissando lentamente, está tendo uma sobrevida aí, então pode ser que ele demore um pouco mais, mas realmente está com todo o jeito de que isso aqui vai acabar cedendo, e o próximo passo seria o suporte de 17 mil pontos. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. Agradeço muito pela presença de 17 mil pontos.